ai porra eu tomar já matei ele duas vezes aqui eu tô comendo um pedaço eu tô comendo um pedaço de morrer e quanto tempo você joga de fio de ligar o vídeo tem dois vai ser o joão gabriel e hoje pavô patroa Você me eliminou em um núcleo. Sua equipe destruiu, Matur. Desculpa. Desculpa. Ó o Fido, ó o Fido. Oxi! A outra me deixou invulnerável! Não! Nossa! Olha isso! Olha essa maldana, velho! Puta! Ah! Você tinha ultado, né? Pode. A outra no Boa Xtreme agora, velho. Não me deixou invulnerável por nada. Sua equipe destruiu, Matur. Minha! 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 Desculpa aí, Lucas! Desculpa aí! Desculpa aí! Desculpa aí! Desculpa aí! Tô sem mano! Eu vou morrer! Vou morrer! Só foie! Só foie! Ah, não deu! Desculpa aí! É impossível! Não! É marcação! É! Se investigar! Primeiro que eu tô fiora, velho! Primeiro que eu tô fiora! Ah, não! Primeiro que eu tô fiora! Não! Onde ele quer pra ver a fiora? Não pode ser! Tá bom! Mas o que ele responde? Porque a fiora não está fechando a porra duro!